Os direitos garantidos formalmente pela Constituição, os segundos são superiormente garantidos em virtude de um regime de justifundamentalidade, que implica uma série de consequências. Por exemplo, esse regime de justifundamentalidade implica a proteção do núcleo essencial, a proteção de, que é uma cláusula imunizadora da compressão nas operações do ponto de vista objetivo, de ponderação, proteção de um mínimo existencial de natureza ambiental, proteção em relação à dimensão de irradiação. Podemos falar, ao mesmo tempo, de uma vedação de retrocesso histórico. E mais do que isso, esses dispositivos estariam imunizados em relação, por exemplo, à emenda constitucional. Então, nós retiramos, extraímos aqui uma série de consequências. Se eu adoto a ideia de que nós temos aqui um princípio estruturante, e que eu retiro esse princípio estruturante dos primeiros dispositivos da Constituição Federal, é natural que os direitos fundamentais devam ser lidos à luz desse princípio estruturante, e é natural que eu possa desenvolver a ideia de um direito constitucional ao meio ambiente, como um direito constitucional de natureza fundamental ao meio ambiente equilibrado. Eu voltarei a isso um pouco mais tarde. E é preciso dizer também que essa interpretação estaria, de alguma maneira, compatível, em sintonia com os compromissos internacionais que tratam do desenvolvimento sustentável que o país subscreveu. Inclusive, estaria em sintonia com as conclusões que foram extraídas da Conferência Rio 92. É claro que dirão vocês, mas essa interpretação constitucional, ela não está subordinada à interpretação de documentos internacionais. Do ponto de vista formal, não, é evidente que sim. Mas nós estamos falando aqui também de uma espécie de transconstitucionalismo. E o transconstitucionalismo implica a interpretação conforme. Interpretação conforme da legislação infraconstitucional em relação à interpretação constitucional. Interpretação conforme da legislação infraconstitucional em relação à normatividade convencional. E, ao mesmo tempo, isso exige um esforço de concordância prática da interpretação constitucional com aquela que decorre das convenções às quais o país tenha aderido. Portanto, dito isso, vamos compreender o quadro normativo constitucional. E vamos compreender o quadro normativo constitucional lembrando uma frase do Peter Haberle, como sabem vocês, trata-se de um notável constitucionalista alemão. Ele tem um livro conhecido sobre o estado constitucional. O Haberle chega a afirmar que o estado constitucional só pode ser compreendido como o estado constitucional ambientalmente correto. Ora, se nós dizemos isso, guarda todo sentido a advertência de Canotilho, que também sustenta a ideia de que o estado democrático de direito só pode ser hoje um estado democrático de direito ambientalmente correto. Canotilho. Ou seja, a ideia de sustentabilidade integra a compreensão do próprio princípio estudurante do estado democrático de direito. E, portanto, Canotilho justifica esta afirmação lembrando que a sustentabilidade substancia hoje um paradigma secular. Um paradigma secular como outros paradigmas seculares que implicaram renovadas compreensões do mundo da cultura e, particularmente, do mundo da vida. Por exemplo, falemos do humanismo no século XVIII. Por exemplo, falemos da questão social no século XIX. Por exemplo, falemos da democracia social no século XX. E, portanto, o novo paradigma secular do século XXI seria o paradigma da sustentabilidade. Que implica, na verdade, um quadro que tinge, que pinta todos os demais conceitos e institutos do direito em função das suas exigências conceituais. Portanto, você só pode pensar o direito infraconstitucional hoje à luz da conformidade com a ideia de sustentabilidade e você só pode compreender o direito constitucional, porque estou falando agora de compreensão do direito constitucional e não de simples leitura, à luz do paradigma secular da sustentabilidade. E por isso que é importante a ideia de que a compreensão da sustentabilidade com o princípio estruturante implica apenas uma dimensão de compreensão da sustentabilidade com o paradigma secular. Ou seja, a Constituição, ela reside. A Constituição, ela nada. A Constituição, ela está contaminada, no bom sentido da expressão. A Constituição só pode ser compreendida nesse quadro paradigmático exatamente porque nós não conseguimos pensar fora dos paradigmas, nós pensamos dentro dos paradigmas. Portanto, esta é a esfera de compreensibilidade da Constituição a partir, portanto, deste quadro. Diante disso, o desenvolvimento sustentável, eu retomo agora o tema da minha fala proposta pelo professor Juárez Freitas, o desenvolvimento sustentável haverá de ser compreendido nesse quadro paradigmático como princípio estruturante, da mesma maneira que o princípio do Estado de Direito Democrático, da mesma maneira que o princípio da liberdade, da mesma maneira que o princípio da igualdade. Ele condiciona, como os demais princípios estruturantes, e, porque a paradigma condiciona os próprios princípios estruturantes, a compreensão da normatividade constitucional. A compreensão da normatividade constitucional. Portanto, eu afirmo isso com apoio, evidentemente, nesta ideia de Peter Heberle e nessa ideia que me parece ser extremamente adequada do professor José Joaquim Gomes Canutírio, que acaba de completar 70 anos e acaba de deixar numa cerimônia que soube, foi muito emocionante, com o discurso proferido pelo professor Jonatas Machado, acaba de deixar o exercício da cátedra na Universidade de Coimbra. Deixa de ser professor formalmente, mas continua a ser professor de todos nós. Portanto, retomando esta ideia, eu insisto nesta ideia do Canutírio, dir-se-ia que, entre aspas, agora entre aspas, vou citar Canutírio entre aspas, literalmente, o Estado haverá de organizar-se de modo a, primeiro, não permitir que as formas de vida se façam à custa da natureza. Segundo, à custa de outros seres humanos, estamos retomando aqui a ideia kantiana de que os seres humanos são sempre fim, devem ser fim, e nunca meio. À custa de outras nações, temos aí nações que encaminham containers de lixo para outras nações. à custa de outras gerações. Ora, fecho as aspas. O afirmado em relação ao Portugal vale, nesse quadro, perfeitamente para a formação social brasileira. Fala-se, então, repito o que disse no início, de uma sustentabilidade intercomunitária, envolvendo diferentes comunidades políticas no campo do direito público interno, no campo do direito público externo. Sustentabilidade geracional, implicando um liame solidário entre os seres de um mesmo tempo e de um mesmo espaço, mas não apenas em um mesmo espaço. e uma sustentabilidade intergeracional. Nesses dois últimos casos, a sustentabilidade geracional e a sustentabilidade intergeracional reclamam um quadro de justiça, de justiça constitucional. Nós temos uma ideia de justiça na Constituição. A Constituição apresenta-se como uma reserva de justiça. E uma reserva de justiça que opera uma espécie de concordância prática entre várias teorias da justiça. Sempre teorias igualitárias, é preciso dizer. Nunca teorias não igualitárias, é preciso dizer. Mas opera uma espécie de concordância prática entre teorias da justiça igualitárias provenientes do território liberal, na linha, por exemplo, dos ensinamentos de Rawls, ou provenientes de um território que nós chamaríamos de comunitário, ou traríamos ainda proveniente de um pensamento que seria um pensamento democrático e republicano. Portanto, precisamos operar aqui, e a Constituição opera uma espécie de concordância entre elementos provenientes dessas três vertentes igualitárias. Portanto, exige-se um quadro de justiça, igualdade, liberdade, solidariedade, entre pessoas vivas no presente e pessoas que nascerão no futuro. Muito bem. Esse é o quadro. Quando eu fui convidado para falar sobre esse tema, eu disse, Juarez, eu só posso concordar se eu puder também trazer alguns elementos de crítica. Juarez disse perfeitamente, você deve fazer isso. O que eu mais tenho medo são de discursos simpáticos, de discursos amigos, aqueles discursos que produzem consenso formal, mas que não mudam nada na vida prática. Ou que, ao contrário, justificam a realização exatamente do contrário no mundo da vida. Há pessoas que criticam o discurso ambiental. Dizem que o que nós temos aqui subjacente ao discurso ambiental é uma questão ideológica e uma questão de dominação. Pático, que muitas vezes esconde uma relação de dominação. Dominação dos grandes em relação aos menores. argumentos que são utilizados pelos detentores do comércio internacional para impedir e evitar a evolução comercial e industrial de povos menos desenvolvidos. Isso que acontece agora com o discurso ambiental já aconteceu com os direitos humanos. Os direitos humanos já foram uma arma dos grandes países para justificar a intervenção nos pequenos países. Eu tenho medo de holismos. Eu tenho medo de discursos totalitários, não totalizantes. Eu tenho medo de discursos especialistas. Eu temos reis filósofos, aqueles que sabem mais do que os outros. Não podemos ser ingênuos. O discurso ambiental não pode significar o congelamento de gente no tempo. Quando nós falamos de Amazônia, temos que falar de sustentabilidade, mas de desenvolvimento sustentável. Não podemos supor que as pessoas devam ser catadoras de castanha o resto da vida. Essas pessoas têm direito ao desenvolvimento pessoal. A mesma coisa eu digo em relação aos povos indígenas. Nancy Fraser, que está longe de ser uma pessoa de direita, que é uma feminista, reconhecida em todo o mundo, diz, eu não entendo por quê. O inglês era inglês durante o período medieval. O inglês era inglês operário ou capitalista durante o período da Revolução Industrial. O inglês é o inglês hoje, no século XXI. E por que o índio precisa sempre estar congelado no seu próprio tempo? Por que ele não pode, mantendo a sua identidade, desenvolver-se? Por que ele não tem o direito ao desenvolvimento pessoal? Mantido, mantidos os seus lames culturais e a defesa das suas identidades. Não digamos a ele o que ele deve ser, escutemos o que ele pode querer ser. Dito isso, é importante, num quadro de alteridade, ouvir as críticas. Sejam essas críticas honestas, sejam essas críticas desonestas. Portanto, eu diria que nós temos respostas do ponto de vista do desenvolvimento ambiental para cada uma dessas críticas. Para cada uma delas. Mas, ao mesmo tempo, devemos operar a construção de um saber jurídico, que seja um saber jurídico instrumental, que seja um saber jurídico que beba nesta fonte, que é a fonte paradigmática secular, e que, ao mesmo tempo, seja crítica em relação às práticas que são realizadas e em relação também à nossa possibilidade de autocompreensão, que muitas vezes é uma possibilidade de autocompreensão limitada. Não fiquemos apenas nos discursos simpáticos que conseguem, muitas vezes, um superficial consenso. Retomo agora, perdendo, portanto, a ingenuidade, retomo agora o discurso para dizer que, do ponto de vista constitucional, nós falaremos aqui, e eu acho que isso subjaza a própria organização do evento, porque eu vi vários itens tratando desse assunto, nós falamos de uma sustentabilidade em sentido estrito, evidentemente...